No dia 3 de maio, a corretora Salete Salles participou de uma live da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto para esclarecer dúvidas sobre seguro de condomínio e suas coberturas, além de como contratar. Ela respondeu perguntas de Alain Augusto Benitti, CEO da BNT Condomínios, Oscar Fernandes, síndico profissional, e Joaquim Florencio Filho, gestor administrativo e administrador predial. O objetivo do seguro é amparar o patrimônio no caso de incêndio ou de qualquer outro acidente que venha destruir parte ou todo do patrimônio. Existem duas formas de contratação do seguro de condomínio, que nós chamamos de simples e ampla. A simples é que normalmente todo mundo conhece que você contrata o valor total da reconstrução do condomínio para a cobertura de sinistro, de incêndio, e as demais coberturas é um percentual sobre o valor do incêndio, que nós chamamos de básica. E muitas vezes acaba não atendendo a toda necessidade do patrimônio, do condomínio em si. A ampla, ela já é o contrário. Você tem todas as coberturas dentro de um mesmo valor, o incêndio, o dano elétrico, o vendaval, no valor total do patrimônio, no valor total do condomínio. Salete ainda explicou que a contratação do seguro condomínio é obrigatória por lei, que há a forma simples e ampla de contratação e como é feito o cálculo. Legenda Adriana Zanotto